Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos meses a Bethesda tem se metido em muitos problemas. Na real os problemas vão desde Fallout 76, quando a gente teve aquela treta com a edição de colecionador que vinha com uma mala especial, uma bag de canvas incrível e você pagava uns R$800 por essa edição de colecionador única e quando chegava era de nylon. Era uma porcaria. Aí você teve a questão do Fallout 76 que eles para tentar consertar isso, eles deram tipo 500 moedinhas de microtransação que eram os 4 dólares mais ou menos de microtransação para tentar compensar os jogadores. Só ali já deu problema. Depois teve outros problemas com The Elder Scrolls Blades, que é um jogo da franquia Elder Scrolls para celular que também está enxotado de microtransação. Deu muito problema também para a Bethesda. E olha só que interessante. Mais um problema recente da Bethesda, só que agora é um pouco mais violento, que é o quê? Plágio. A Bethesda foi pega por plágio de um de seus games, um RPG de mesa recentemente e foi tão basicamente provado que esse plágio é real, que eles já removeram essa aventura que eles tinham postado na internet e agora eles estão investigando o que aconteceu aqui. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lina Central e agora eu e o Art, a gente vai explicar para vocês essa história de latinada que a Bethesda deu, né cara? Bizarro. Para que isso, cara? Para quê? Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar Pay to Win e E. Porque a Bethesda vai lá, pega o Fallout 76, caga o jogo completo e aí fala assim, como vamos lucrar agora? Vamos colocar agora tudo Pay to Win. Acabou, eu falei que não ia ter mais dane se ninguém liga para esse jogo, nem a gente, então vai ser Pay to Win e deu. Os caras já estão dando o Fallout 76 de brinde, velho. Você compra alguma coisa numa loja e eles dão de brinde o Fallout. E ainda você fala assim, não, eu não quero. Dá para alguma instituição de caridade, né? Sabe quando você chega no mercado e a galera fala, ah, você pode dar esses 20 centavos aqui para caridade? A galera está falando assim, você quer levar o jogo ou eu posso dar para caridade? É tipo isso. E, mano, plágio é um negócio absurdo, né? E não é a primeira vez que acontece, né? A gente já está vendo aí alguns plágios acontecendo, principalmente também em questão de análise na indústria. Então está bem bizarra a indústria de games atualmente. Está bem bizarra mesmo, cara. Agora, a desenvolvedora, você pega por plágio, tipo, a análise eu até consigo entender a galera da IGN e plagiando os outros análises. Agora é tipo... Plagiar um jogo, velho. Um jogo, mano? Ó, vamos explicar para vocês o que está acontecendo. Não é o caso, tipo, de um jogo que está copiando o outro em questão de mecânica, tá? É tipo um plágio total, só para a galera entender. Vocês vão entender o seguinte, olha só. A Bethesda tem o The Elder Scrolls Online, né? Que é um RPG online baseado na franquia Elder Scrolls. Só que ele funciona tipo World of Warcraft, totalmente online, habilidades, o seu UPA, enfim. E eles vão ter uma nova DLC, a nova DLC Elsewhere, que vai trazer um novo mapa, novas missões, enfim. E aí, para celebrar essa nova DLC, eles lançaram uma aventura no estilo Dungeons & Dragons. Sabe aquelas aventuras de RPG de mesa? Você tem dadinhos, você tem um mestre de RPG, você tem aquela coisa de sentar com os amigos e jogar um RPG com a galera? Então, eles fizeram uma dessas aventuras chamada Elsewhere. E eles lançaram essa aventura na internet para as pessoas poderem aproveitar. A questão é que a história dessa aventura Elsewhere que eles lançaram é uma versão copiada e modificada levemente de uma aventura que já existe de Dungeons & Dragons, chamada The Black Road. Esse The Black Road é um RPG que foi escrito pelo Paige Leitman e pelo Ben Heistler como parte do programa Organized Play da Wizards of the Coast, que é uma organização de RPGs. E aí, o que acontece? Quando você coloca os dois textos, o RPG da Bethesda versus o RPG do Dungeons & Dragons que rolou nessa organização, nesse programa, você vê, cara, que são idênticos. Só mudou algumas palavras. Eu vou mostrar para vocês aqui dois trechos para você ver o exemplo como é nítido a cópia. Eu vou ler para vocês agora o original, o The Black Road do Dungeons & Dragons. Ele se lê, Não há nada como o deserto para fazer as pessoas se sentirem pequenas e insignificantes. Em todas as direções, enormes dunas surgem na paisagem e um céu ainda maior para cima. O Oasis de Vuelty é uma coleção heterogênea de tendas esbranquiçadas pelo sol no vasto deserto de Anaurote. Agora, eu vou mostrar para vocês o texto do Elsewhere, esse RPG da Bethesda que eles lançaram. Olha o texto, vê se tem alguma semelhança. Nada supera o deserto em fazer as pessoas se sentirem pequenas e sem importância. Em todas as direções, enormes dunas surgem na paisagem e um céu vazio ainda maior se encontra acima. O Oasis na fronteira entre Sirodil e Elsewhere é uma coleção colorida de tendas banhadas pelo sol no vasto deserto de Elsewhere. Mudaram só o nome, velho. Mano, eles mudaram o nome e uma palavra em outra. Eles colocaram sinônimos e mudaram as palavras. Só. Tipo... Não, isso que eu ia comentar, tipo, olha no outro parágrafo. Ele começa com através de vários meios aí na cópia. Por vários meios, tá ligado? Aí embaixo ainda tem uma lista, tem uma descrição de uma caravana, beleza? Tem uma parte do RPG original que fala de uma caravana e no Black Road, o original, se lê... Quatro carroças, cada uma puxada por dois camelos. Uma carroça carrega comida da caravana, uma carroça carrega a água da caravana, etc. Aí tem a lista. Agora, olha só a da Bethesda, que é o Elsewhere. Olha só. Se lê... Quatro diligências, cada uma puxada por dois cavalos. Uma diligência carrega alimentos, uma diligência carrega água e medicamentos. Uma diligência... Tipo, cara, é a mesma coisa. Eles só trocaram carroça por diligência. Trocaram comida por alimentos. Mano, não mudou nada. Trocaram medicamentos por ervas medicinais. Trocaram o... Trocaram a arma ou botaram igual, né? Trocaram a estátua que tinha um nome pro só estátua. Mano, isso aqui, se alguém falar que não é cópia, eu não sei mais de nada. Esses são apenas alguns exemplos, né? E, cara, o que acontece? Essa situação levou muito hate nas mídias sociais da Bethesda. Eles estavam sofrendo hate por causa que a galera do Dungeons & Dragons, a galera dos RPGs, não curtiu isso. Foi protestar e a Bethesda respondeu que, abre aspas, Estamos investigando mais a fundo para descobrir o que aconteceu, mas nesse meio tempo nós iremos remover a aventura online. Ah, obrigado, né? Então, né? Tipo, acho que é o mínimo que vocês podiam fazer, né? É interessante que essa postagem foi removida do Facebook. Ela anunciou que essa aventura, né? Elsewhere, vinha de nossos amigos da Bethesda Netherlands. Ou seja, estão tacando a desculpa, né? No outro estúdio da Bethesda Netherlands, cara. Tá até engraçado aqui como vai. E o Paige Leitman, ele que era um dos escritores desse RPG original que eu acabei de ler, ele também foi listado como designer, ele postou um longo tópico no Twitter, falando, abre aspas, Como eles plagiaram nossa aventura. Uma apresentação em PowerPoint. Esse era o título. E aí, tipo, ele falou diversos tópicos, diversas informações em relação a esse plágio, mas ele destacou que, abre aspas, Ei, The Elder Scrolls Online, você poderia, por favor, informar a sua equipe jurídica do que tá acontecendo? Porque isso não é nada legal. Tipo, mano... Vai rolar um processinho. Vai rolar um processinho, eu tenho certeza, velho. Porque, tipo, eles foram lá e tentaram se... Mano, eles plagiaram, tentaram utilizar isso pro benefício próprio. Então, provavelmente pode ter uma repercussão legal. Cara, não foi questão de pegar assim... Nossa, eles fizeram um RPG que, sei lá, nas regras do RPG original dizia que você rodando o dado e se caísse o número, sei lá, seis, você andava seis casas. Não é isso, tá ligado? Não é isso que eles fizeram igual. É, tipo, eles copiaram a porra do texto de instruções. O texto de introdução, velho. Tipo, como assim, mano? Cadê a criatividade, velho? Cadê a Bethesda que a gente conhecia, velho? É bizarro, mano. Não, é engraçado. Eles tentando tacar desculpa em outro estúdio deles, né? Não, não. O problema é a Bethesda da Netherlands. Será que na E3 desse ano eles vão plagiar alguma outra conferência que veio antes, cara? Será que eles vão tentar copiar a Sony também, fazer o State of Bethesda? Bethesda Direct. Será que eles vão tentar fazer isso? Depois da conversa da Microsoft, quando a Microsoft vai anunciar o Halo Infinite, eles vão anunciar o Fallout Infinite. Eu não duvido, mano. Mas, ó, é engraçado que, assim, é difícil provar de vez em quando essa questão de cópia, né, de plágio. Às vezes não dá pra, tipo, dizer que é um plágio mesmo, só pelo fato de, ah, é um jogo de corrida que tem customização de carros. Aí a Rockstar vai lá e faz o Midnight Club. O Need for Speed pode processar a Rockstar por plágio? Não, porque questão de gameplay, elementos, às vezes visual... Os códigos do jogo são outros, velho. É, tipo, em um jogo, diversos elementos não podem ser plagiados, não podem ser considerados plágio, porque senão não ia ter nenhum outro jogo de tiro além de Call of Duty, alguma coisa assim, sabe? Os Battle Royales, então, iam ter só um, porque todos plageiam o outro. Exato, tipo, só ia ter o PUBG, entende? Agora, no caso de um RPG de mesa, que foi escrito, sabe, que tem um texto, tem uma narrativa e você vê essas semelhanças, né? Essas cópias idênticas, mano, né? Ele literalmente trocou nomes e colocou sinônimos no lugar de algumas palavras. Nesse caso, né, fica claro que rolou uma quebra de direitos autorais. Fica claro que eles foram lá e tentaram, né, utilizar a propriedade intelectual do cara e ganhar dinheiro com isso. Então, já, como um advogado David Lizerban já disse, você está livre para poder descrever, discutir ou criticar qualquer conteúdo publicado em qualquer formato. No entanto, evite copiar trechos de texto ou reproduzir imagens. Por quê? Porque quando você copia, né, uma história de outra pessoa, você está infringindo o direito autoral dele. Ou você coloca uma mensagem dizendo de quem falou aquilo. Sim, talvez uma menção, né? Até porque eu acho que se a Bethesda tivesse entrado em contato com a galera do Dungeons & Dragons original, talvez não tivesse dado toda essa merda. Mas os caras tentaram fazer na surdina e aí fica foda, né, cara? Isso me lembrou o seguinte, cara, na época do colégio. Ó, pode copiar, só não faz igual. Exatamente, mano. Eles copiaram igualzinho, foda aí, copiaram igualzinho, mudaram os sinônimos e tentaram enxotar. E a galera percebeu, a galera sacou que não estava certo. Cara, esse RPG, que a gente falou que está sendo copiado, é de 2016, cara, sabe? Já tem três anos que esse RPG está aí. Então, assim, dá pra ver que eles deram uma buscadinha ali na internet, encontraram esse RPG e pensaram, ah, vamos fazer um dinheirinho rapidinho aqui, vamos lançar como material de campanha, fazer um RPG. Só que, tipo, não fizeram nada, né? Eles só mudaram algumas palavras e entregou pro público. Ou seja, desnecessário, né? Eles têm a capacidade, eles têm o dinheiro, eles têm a criatividade pra poder fazer uma história foda, pra poder fazer um RPG decente, ainda mais com o lançamento da nova DLC, né? Do The Elder Scrolls. O que não falta é história no universo do The Elder Scrolls, ainda mais com, né, Elsewhere. Aí os caras vão lá e me fazem essa cópia, mano, de Dungeons & Dragons, de uma história de Dungeons & Dragons de 2016. Tipo, desnecessário, né, White? Eles podiam ter feito uma coisa original, né? Sim, com certeza, velho. Foi ridículo e eu espero que ela tome um processinho, velho. Só pra aprender a criar vergonha na cara. Pra vocês aprenderem a ser gente. Pra vocês não ficarem planejando os outros, beleza? Vamos ver no que vai dar. Eu tô curioso pra saber essa história de latinada, né? Vamos ver o que o latino da Bethesda vai acontecer com ele. E eu também quero saber qual que é a sua opinião em relação ao assunto. O que você acha desse plágio, né? Esse plágio acusado que a Bethesda tá sofrendo aí de acordo com os criadores dessa história de Dungeons & Dragons. Você concorda que foi um plágio mesmo? Qual que é a sua opinião em relação ao assunto? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e bora debater, né, sobre essa novidade. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem foi que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!